uma forquilha, você vai enfiar ela aqui no chão, essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, aqui eu tenho um gatilho, observe, um gatilho aqui, e aqui eu tenho um entalho, nessa forquilha, você vai pegar aqui, vai colocar no entalho, quando você tiver certeza que armou, aí você solta, só quando tiver certeza, armou pessoal, é muito simples, agora você vai botar o laço na frente, lembrando que essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, e também pega capivara, viu pessoal, e lembrando que você deve usar o cabo de aço, tá bom pessoal? aí você bota aqui ó, o alimento, eu estou utilizando manga, mas você pode utilizar batata, macaxeira, milho, o que você tiver para o tipo de caça, e não esqueça pessoal, fazer esse cercado ó, em volta da armadilha, todo feito de varinha ó pessoal, todo feito de varinha para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima, e roube assim você não seja bem sucedido na sua caça, forçando assim a caça vem pela única entrada, que é essa frente ó, quando chegar lá, vai botar a pata aqui dentro, quando ela puxar ou mexer, vai soltar o gatilho, vai ser assim ó pessoal, aí o pessoal, muito boa, gosta demais dessa armadilha ó.